Ô moça, ô moça, espera aí O que que você quer? Moça, é que aí atrás... O quê? Que é grande eu sei, agora eu não posso nem andar na rua em paz? É moça, que é grande eu sei, mas não é isso, eu não tô me referindo a isso O que que é então, cara? Eu não posso nem andar em paz na rua por aí que tá todo mundo me parando perguntando sobre isso Ah moça, é que eu fico até assim meio sem jeito de falar sobre isso Ué, então não fala, você acha que uma gracinha como eu tenho que parar na rua pra ouvir essas coisas de um pé rapado como você? Calma, calma moça, o que que é isso? Eu só queria lhe ajudar Ajudar? Ó, não fica olhando quando eu virar, tá bom? Nossa, o que é isso? Mulher ignorante, só queria ajudar ela Eu sei que vão dar risada dela, mas é isso que ela merece, né? Amiga, que saudade! Nossa, como você tá linda! É amiga, o que que você achou? Você gostou? É amiga, aí atrás aí ó Ai meu Deus, outra pra me perturbar? Eu sei que tá grande amiga, mas eu gosto assim Pra deixar volumoso? Não amiga, não é isso, mas que tá volumoso tá Ai, me deixa, eu sei que isso é inveja No teu lugar, se eu fosse você, eu também ia querer ter um corpinho igual esse, né? Não amiga, você tá se confundindo, não é inveja não Jô, você tem que entender que hoje eu sou uma nova mulher, eu não sou aquela mulher antiga Se você quiser ficar com o corpo igual o meu, trabalha bastante, talvez você consiga, né? Chegar nos meus pés Nossa, Thalia, você tá se achando demais, você tá muito prepotente, não é nem disso que eu tô falando Ah, Jô, pelo amor de Deus, né? Que é maior que o seu é? Aceita? Nossa, Thalia, pra que isso? Só faz um mês que você colocou isso, já tá se achando Você tá muito é grosseira Ai, Jô, eu sei que tá chamando atenção, mas eu tô adorando Faz o seguinte, se você quiser, eu passo o número da clínica, você vai lá e faz um orçamento Eu sei que você vai amar Ai, amiga, não, não, não precisa disso Eu amo o meu corpo do jeito que ele é Ai, tá, tá, tá bom Eu não preciso ficar aqui ouvindo esse monte de recalque de você Tchau Ai, tá, tá Com tanta ignorância, tanta burrice, ela merece tudo isso que ela tá passando mesmo Oi, moça, tudo bem? Você pode me dar uma informação? Claro Aonde que fica a Praça da Bandeira? Ah, pra duas quadras pra trás que você já chega na praça Tá bom, obrigada Moça, moça, calma, tem uma coisa aí atrás Ah, não, mais uma pra me encher o saco? Você quer falar que tá grande? Eu sei que tá grande Meu Deus Meu Deus, que ignorante Nossa, ela também foi grossa com você? Sim, ela foi muito grossa comigo também Eu só quis avisar que tava vazando e ela não me escutou? Meu Deus, como pode isso? Ela tá sendo ignorante com todo mundo E eu sou amiga dela há anos, há anos Pois é, eu não consigo entender É, eu também não consigo entender Ah, mas pode deixar que o mundo vai cobrar isso dela Mas eu vou indo nessa, tá? Tchau, tchau Tchau Meu Deus, que demora Além de pedir carona, ainda faz a gente ficar esperando Em vez de gastar aquele dinheirão com silicone Comprar assim um carro pra ela, então Pra não ficar dependendo dos outros Brincadeira mesmo Moça, moça O que foi? Você vai me incomodar também? Não, moça, capaz, mas eu só queria avisar que você tá com... Falar o quê? Falar que tá grande? Eu sei que tá grande Comprei mês passado Não, não é isso que você tá pensando, moça É que... Que nada, hoje tá todo mundo querendo falar da minha... Tua... daquele negócio ali? É, é, desse negócio aqui, chato Cada coisa É o mesmo problema dela Tentei avisar ela que ser grossa Meu Deus do céu, cara Moça, peraí, moça, peraí Moça, moça, espera Sai daqui, seu tarado Que isso? Moça, não é isso que você tá pensando não Olha aí, ó, tá tudo sujo Eu tô achando que você tá naqueles dias, hein O que você tá falando? Ai, meu Deus, não acredito Moça, calma, olha Pega essa jaqueta aqui, tá? Se cobre, pode ir pra casa com ela Mas tampa isso daí, tá muito feio Ai, moço, muito obrigada Eu não sei nem como te agradecer Olha, mas eu prometo Quando eu passo aqui Eu trago ela pra você Bem lavadinha e passadia, tá bom? Moça, não se preocupa, tá? Eu tô direto aqui, tá? Agora só tampa isso daí, por favor Que tá muito feio Ai, moço, tá bom, muito obrigada Mas eu tenho aqui que eu tô devendo um monte de desculpa pros outros Ai, meu Deus, olha o que eu tava com a cabeça Rapaz E ela achando que eu tava olhando pra ela Ai, amiga, me perdoa Me desculpa fazer você esperar todo esse tempo Desculpa? Eu tô mais de 40 minutos esperando, menina Vamos, vamos, vamos Não, não, amiga, espera Ai, amiga, me desculpa ter feito você esperar tanto É que no caminho houve um monte de imprevisto Mas pode ir indo Eu tô devendo um monte de desculpa pra um monte de gente, amiga Ai, sério isso? Você tá de brincadeira comigo, né? Você fez esperar esse tempo todo E você não vai agora? Amiga, a única coisa que eu tenho pra te dizer é desculpa Eu vou ter que ir lá Eu vou ter que me consertar com o pessoal Desculpa, hein? Você finalmente se tocou que você tava errada? Sim, Jô Eu me toquei Você tava falando da mancha, né? É, né? Eu só tava tentando te ajudar Você foi uma grossa Uma estúpida comigo Ai, Jô Me perdoa De coração mesmo, amiga Você é linda Você é perfeita do jeito que você é Ai, tá bom, Thalia Eu te perdoo Mas tenta ser menos grossa da próxima vez, tá? Ai, amiga Que bom que você me perdoa Eu posso te dar um abraço? Tá bom Mas agora eu vou ter que ir Que eu tô devendo desculpa pra um monte de gente, amiga Tchau Tchau Moço, licença Posso falar com você? Peraí, amor Já te ligue de volta Só um minuto Olha só, moça Se for pra você ficar me xingando de novo Me tratando mal É melhor você ir embora Não, moço Não é isso É ao contrário Eu vim pedir desculpas Você tava tentando me avisar da mancha, né? Tive que pedir desculpa até pra minha melhor amiga Eu fui muito grossa com ela Mas eu sei que vocês só estavam tentando me ajudar Mancha, moça Isso aí é uma manchona E olha Nem todo mundo que te para, moça Quer dizer que quer lhe assediar Porque nem todo mundo é igual E é sobre isso que eu queria falar com você Era sobre essa mancha que tava aí atrás É, moça Eu te entendo Mas quando o pessoal me para na rua pra falar sobre isso Eu penso outra coisa Que é por causa do meu silicone que eu acabei de colocar Que ainda tô na fase de adaptação Mas enfim Mudando de assunto Eu vim te pedir desculpa, tá bom? Desculpa por ser grosseira com você É, moça Eu lhe desculpo sim Mas olha Nem todo mundo que para você Vai te assediar Porque lógico Você tem um corpão sim Mas você aí às vezes tem que parar Escutar as pessoas E tentar entender um pouco Tá me ouvindo, moça? Ai, moça Que bom que você me entende Mas olha Desculpa, tá? Eu vou indo nessa Porque eu tenho que pedir desculpa Pra mais um monte de gente Tenha um bom dia, tá? Tchau Tchau, moça Tenha um bom dia também Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Amém.